Olá, minhas abelhas confeiteiras! Hoje vamos falar sobre um mito que ronda as flores comestíveis. A ideia de que são pouco versáteis e só servem para determinados tipos de sobremesas. Vamos desmitificar isso juntas. E para mostrar como as flores são versáteis, eu vou te dar um exemplo de como uma única flor pode ser usada em diversas receitas. Vamos falar da flor do hibisco e três receitas que você pode usá-las. Receita número um, mousse. Use pétalas de hibisco para infundir sabor na sua mousse, criando uma sobremesa única e vibrante. Receita dois, bolo. Decore seus bolos com delicadas flores de hibisco para uma apresentação elegante e um toque sutil de acidez. Receita três, pasta. Transforme sua pasta de açúcar ao adicionar o pó de hibisco, criando uma paleta de cores naturais e aromas florais. Uma flor, várias possibilidades. E olha que eu só dei um exemplo, e existem diversos. Ao explorar essa versatilidade, você não só surpreende os seus clientes com novos sabores e aromas, mas também eleva suas criações a um patamar mais alto. As flores são verdadeiras artistas na cozinha. Gostou deste vídeo? Então não esquece de compartilhar com aquela sua amiga confeiteira. Feitura. Tchau, tchau